Olá, pessoal. Tudo bem? Mais um vídeo aqui. Hoje, de novo, extremamente bem acompanhado com a doutora Flávia Maria. Tudo bem, doutora Flávia? Tudo ótimo. Altair, e você? Bem, pessoal, no último vídeo nós falamos sobre bloqueio de conta e hoje a doutora voltou aqui para falar sobre bloqueio de conta de poupança. Só que é o seguinte, Direito é de Salto, canal exclusivo da doutora Flávia, está na descrição, está no final desse vídeo para você se inscrever e já deixa o teu like nesse vídeo que vai ajudar a chegar a mais pessoas. Doutora, vamos lá. Poupança, bloqueio de poupança. Quem pode fazer esse bloqueio? Quais são os riscos que a gente está correndo com a nossa poupança? O pessoal quer saber. Seguinte, muita gente fica desesperada quando fala que pode bloquear poupança e aí vem as ressalvas, porque quando a gente olha para o Código de Processo Civil, a conta poupança não pode ser bloqueada e aí vem a vírgula, né? Aí vem o MAS. Quando a gente fala de depósitos em poupança em valores superiores a 40 salários mínimos, o que passa de 40 salários mínimos pode ser bloqueado. Então, muita atenção, se você tem dinheiro lá na sua poupança em valor superior a 40 salários mínimos, fique atento que pode ser sim que aconteça o bloqueio. Então, e as pessoas pensam, né? E tem muita gente que esconde essa conta poupança das pessoas, né? Dos queridinhos ali. Esconde da esposa, esconde do marido, tá fazendo uma poupança lá, mas não conta pra ninguém. Mas em relação à justiça não tem como se esconder não, né? Não tem. Existe um convênio que é o Bacenjud, né? Que é o Banco Central com o Poder Judiciário. E como é que acontece o negócio? Como é que a magia acontece? O Poder Judiciário, quando tem a solicitação do credor, entra em contato com o Banco Central que dá um start, veja, eu tô explicando aqui de forma muito simplórica, né? Mas manda um start pras instituições financeiras com o CNPJ ou CPF do devedor. Isso vai e uma vez que são encontradas contas correntes ou contas poupança, que é o que nós estamos falando aqui agora, com aquele CNPJ ou CPF ao bloqueio. Pode ser, e eu já sei que teremos comentários aqui neste vídeo a esse respeito, pode ser que existam bloqueios de valores de poupança inferiores a 40 salários mínimos. Pode ser que isso aconteça. E aí, se realmente for uma única poupança com esse valor e estiver equivocado, muitas vezes acontece até um desbloqueio de ofício, ou seja, bloqueou, viu que não podia, já desbloqueia. Às vezes, as pessoas precisam de ajuda de um advogado para conseguir esse desbloqueio. E, aí, muita atenção a você que está nos assistindo, tem alguns casos que são ali que a gente fala que, poxa vida, não tenta ir por esse caminho que não vai dar certo. Olha só, tem gente que quer esconder, né? Mas da justiça já sabemos que não dá. E tem gente também que fala, poxa, vamos lá, são 40 salários mínimos, então o que eu vou fazer? Vou ter várias poupanças e nenhuma delas vou ter o valor suficiente. Meu amigo, uma vez que vai esse start do Banco Central e você tem, sei lá, 5 poupanças, cada uma delas com valor muito inferior a 40 salários mínimos, mas que todas juntas ultrapassam, já era, vai haver o bloqueio. Então, muita atenção, existem algumas artimanhas que vai dar muito mais trabalho você fazer e pensar do que você agir corretamente. Então, muito cuidado, esse tipo de atitude não vai ajudar. Temos também mais um detalhe, cara, o amigo. Qual é? Qual é? Mais um detalhe. Existem pessoas que usam a conta poupança como se fosse conta corrente. Então, apesar de você ter lá uma conta poupança com código verificador de poupança, você faz entradas e retiradas de dinheiro como se conta corrente fosse. Nós já temos jurisprudência que determinam que esse tipo de conta poupança, que na verdade é uma conta corrente camuflada, também é suscetível a bloqueio. É, e tem muitas pessoas que acabam usando esse modelo mesmo, de ter uma conta poupança usando como conta corrente, porque às vezes abrir uma conta poupança é mais fácil do que uma conta corrente, não exige às vezes comprovação de renda, então é uma tarefa um pouco mais fácil. Pessoal, a gente fez um vídeo exclusivo falando sobre bloqueio de CNH. Olha lá, a doutora falou vários detalhes sobre como isso pode acontecer, sobre a legislação e tudo que pertence a esse assunto. E aí, a gente vai deixar na descrição desse vídeo para que você tenha esse complemento, porque a gente falou só aqui sobre bloqueio de poupança, mas ela fez um vídeo anterior que está na descrição desse vídeo e eu vou deixar agora indicado nesse último vídeo, mas parece que a doutora ainda quer falar mais alguma coisa? Agora não, vamos deixar para um próximo vídeo, vamos falar sobre bloqueio de CNH? Pessoal, então próximo vídeo, bloqueio de CNH, não deixe de dar like nesse vídeo, vai lá, direito e de salto, se inscreva no canal, deixa lá seus likes no vídeo, porque com certeza vai ajudar esse conteúdo a atingir mais empreendedores. Doutora, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença no nosso canal. Sou eu que agradeço, até a próxima. Até.